O nosso assunto agora é maquiagem. Nada melhor do que a gente aprender com quem sabe tudo do tema. A nossa repórter Cris Campos foi bater um papo com o maquiador das estrelas, o meu amigo Júnior Mendes. Ela aproveitou para descobrir quais são as tendências do momento e é claro que é preciso para caprichar em uma make de festa. Olha que legal! Vamos ver! Ninguém gosta de fazer aquela super maquiagem e tem a sensação que a pele não está durando muito tempo, né gente? Por isso, hoje a gente vai dar algumas dicas fundamentais para fazer a maquiagem durar mais. A gente está aqui, ó, quem vai ajudar a gente nesses truques, nosso super maquiador aqui, Júnior Mendes. Júnior, pessoal, não precisa se preocupar. Tem dica aí legal que dá para fazer a maquiagem durar mais, né? Tem, tem dicas, tem produtos. Os produtos hoje, a tecnologia está avançadíssima, né? Então, hoje em dia, as pessoas querem se maquiar de manhã e ficar três dias maquiadas. Exatamente. Então, os produtos hoje em dia vêm nessa pegada de longa duração, os produtos altamente fixantes, os fixadores são incríveis e os pigmentos. Então, o que a gente pode dizer assim? Fiz a make, quero que ela dure mais tempo. Eu tenho que usar alguma coisa antes, durante, depois? Primeiro de tudo, principalmente para essa região muito quente e é úmido, né? Também. Então, é importante as brumas fixadoras, que além de hidratar a pele, automaticamente fixa a maquiagem. A bruma é importante de você usar antes, durante e depois da maquiagem. Antes, para borrifar, hidratar, que já vai fixar, preparar a pele para fixar a maquiagem. As bases de longa duração, a base é importante você misturar com a bruma também. Hoje em dia tem hidratantes, autofixante e iluminadores, já também para você fazer um mix junto com a sua base. E os corretivos de longa duração, os ProLongue. Os corretivos ProLongue, eles duram de, no mínimo, 16 horas. Nossa! Que é maravilhoso, além de ser resistente ou à prova d'água. E tem algum tipo de truque com o pó? A gente está no meio do evento. E aí, como é que eu faço para dar uma retocada? Tem sim. O pó é uma loucura. Tem muita gente com essa coisa de, ai, pó translúcido. O pró translúcido é um perigo. Tem que ter muito cuidado quando usar. Principalmente para as pessoas que têm aquelas linhas de expressão. Porque o pó translúcido marca muito mais as linhas de expressão. Então, é importante que você use o pó compacto. O pó compacto para selar a pele, dar uma boa cobertura e um acabamento para aquela pele perfeita. E para o truque da linha de expressão? O truque da linha de expressão é você iluminar sem brilho. O iluminador tem que ser mais opaco. Às vezes tem muita gente com linhas de expressão, e aí, pá, que iluminador! Aquele iluminador super cintilante, né? Ressalta as linhas. A gente pode colocar... Tem que ter um cuidado com isso. Iluminador em pasto? Tem algum produto específico? Tem uns iluminadores mais em pasto, pastoso. Tem uns iluminadores em pó, mas que ele não seja com brilho, com cintilância, ou aqueles glitterizados que estão na moda, que todo mundo quer. Mas tem que ter muito cuidado. Não, funciona. Mas tem que ter muito cuidado, porque tudo tem seu peso e sua... Dois pesos e duas medidas. Tem a dosagem certa. E o povo está nessa pegada do iluminador, está quase se jogando dentro de um pote de iluminador, né? Atenção, meninas! Não se joguem no pote de iluminador. A gente pode trabalhar mais no opaco? Pode trabalhar mais no opaco. O opaco, gente, é muito bonito. Dá o viço, a pele transpira. Vem um pouco daquela oleosidade da pele, que dá esse ar mais saudável. Lógico, tem que ter os iluminadores, tem que ter. Mas com cuidado. E o que a gente pode dar de dica para o batom durar mais? O batom durar mais. É importante que se use um contorno labial. Um contorno labial pode ser da cor do batom. E outra, tem um truque muito bacana. Aí você pode se jogar num pote de iluminador. Você contorna toda a boca com lápis labial, passa um pouco de iluminador em toda a boca, e depois o batom que você quer usar. Além de fixar, ilumina. Quando bate luz e faz aquele selfie perfeito, a boca fica com volume, iluminação e de longa duração. Gente, deu aí para pelo menos pegar algumas pinceladinhas aí de dicas saudáveis, que fazem bem. E a maquiagem dura mais, né? Dura muito mais. Queria que você mandasse um beijo aí. A gente tem a nossa apresentadora querida, Fernanda Queiroga. Essa menina conhecia um bebê. Essa menina agora é mãe, né? Agora é mãe. Você tem duas meninas lindas. Eu conheci um bebê trabalhando, e de uma pessoa a gente trabalhava junto. Um grande beijo. Eu conheci um bebê trabalhando,